Tem uns mimos aqui hoje, isso é novidade Judo Ranch, acabei de chegar lá da loja da Harley Davidson, vou abrir pra mostrar pra vocês O que eu deixo de presença de Natal pro André Aqui é cheio de lá de moto O que eu te dei de presente de Natal Bom, vamos lá, vamos abrir o presente surpresa de Natal, hein? O presente surpresa que ele tava junto Pessoal, tô chegando aqui na padaria, é a melhor padaria de Paris, e eu já tô vendo que tem fila Gente, acabei de sair da Harley ali, ó, vou mostrar só a sacolinha que eu dei de presente pro André Depois a gente mostra, né André? Quando eu chegar no hotel, eu peço pro André mostrar pra vocês o que eu comprei, como é o nome dessa rua? Aqui a gente sai no... Aqui é uma rua com muitas lojas de moto Uma loja da Ducati ali Mas nem vou entrar pra não passar vontade, né, gente? A última moto que eu tive não era a Ducati não, era a CBR Vou virar a câmera, gente, pra mostrar o arco do triunfo Tchau, 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 tchau Gente, acabei de chegar aqui, ó, eu nem abri o que aqui é O quarto tá arrumadinho, eu acabei de chegar lá da loja da Harley Davidson Vou abrir pra mostrar pra vocês o que eu dei de presente de Natal pro André Mas olha aqui, ó, tô entrando Tem uns mimos aqui hoje, isso é novidade Judo orange, suco de laranja E um presentinho do Puma, que deve ser chocolate Muito legal Tão mimimando, gente Por que será? Depois eu conto pra vocês A minha vista de todo dia E agora eu vou mostrar as coisas que... As roupas que eu dei pro André As roupas não, né? Eu vou mostrar aqui o que eu dei pro André de presente Mostra aí pro pessoal o que eu te dei de presente de Natal Bom, vamos lá Vamos abrir o presente surpresa de Natal, hein? O presente surpresa que ele tava junto, gente Uma camiseta O cara não deve nem ter tirado o preço Olha Que legal Tem que mostrar aqui pra câmera A camiseta da Harley, gente Essa que eu tô vestida eu já dei no ano passado Ó Mostra aí Não, a camiseta Vou falar a verdade, eu prefiro a que eu dei no ano passado Muito legal Gente, como vocês gostam de saber o preço E o aniversário... O aniversário... Não O presenteado não liga Mas acho que ele tirou o preço aqui Foi essa camiseta O que mais? E um boné, gente Olha que lindo Escrito Harley Davidson Paris Atual France Custou quanto Gente, não tem problema, né? O presenteado Ah, acho que o cara tirou o preço Ah, não, tá aqui, ó O boneco custou 40 euros E a camiseta Eu acho que ele tirou o preço Não, não Não tirou não, ó 45 E o cara me deu esse adesivo Então, gente Ó Essa camiseta atrás, ó, gente Da Harley também Eu dei no ano passado De Natal Eu sou meio repetitiva Mas ele quer ganhar essas coisas, né? É isso que eu dei, gente Agora o meu presente Eu não vou mostrar Porque eu esqueci de fazer a unboxing Eu quero ficar com ele Eu devo Eu devo Eu devo E olha só o tempo, ontem tava super claro, super sol Vai ter vídeo no canal dos lugares que eu visitei ontem Tava um dia super bonito, super claro Hoje, agora mais ou menos umas nove e meia da manhã Eu tô com uma preguiça de levantar Não sei não, viu gente, se eu vou sair pra rua Eu tô mais com vontade de ficar aqui Olha só o tempo O André foi lá na padaria dos Amir Lá no canal de São Martão Comprar um panetone, que é uma delícia E um pão pra gente tomar café Mas olha só, olha o tempo Não dá coragem não, dá vontade de ficar de guarda as cobertas, né? Aí no Brasil deve estar um sol Só tô chegando aqui na padaria É a melhor padaria de Paris E eu já tô vendo que tem fila E eu vou ficar na chuva Melhor padaria de Paris, muito bom Estilo enorme, ó Pra comprar as coisas aí E aí ó, quando o negócio é bom É cheio de gente E a fila só aumentou Só aumentou a fila E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.